Olá pessoal, eu espero que sejam todos bem, dando sequência à nossa disciplina de prótese fixa. Nessa primeira parte da aula nós vamos conversar sobre modelos, troquéis, registro e articuladores. Parte do que a gente vai vir a conversar aqui não é necessariamente, por via de regra, função ou obrigação do cirurgião dentista realizar o procedimento, tá bom? A gente vai ver que para poder obter um bom modelo, para poder tranquilizar de maneira adequada, por vezes é preciso um aparato que nós não temos no consultório odontológico convencional, mas sim é de rotina e de fácil presença no laboratório de prótese dentária. Então, parte da nossa conversa aqui hoje, coisas que a gente vai discutir, não vão ser realizadas pelo dentista, mas sim pelo nosso colega técnico em prótese dentária. Então, para que a gente vai conversar? A gente vai conversar primeiro para que a gente tenha o conhecimento e possa dialogar e ajudar o colega da prótese dentária sobre como realizar o trabalho dele. E muitas vezes, entendendo o processo que o laboratório faz, nós vamos ser capazes de entender alguns problemas que vêm a acontecer na prótese que justamente ocorrem nessa fase laboratorial. Então, a gente precisa conhecer os passos, os processos, mesmo que alguns passos nós não vamos executar e seja de atribuição principalmente do protético. Não é que nós não possamos fazê-lo, mas quem usualmente faz, devido à questão do aparato necessário para isso, é o laboratório de prótese. Então, a gente vai dar sequência, baseado novamente no livro do professor Pegoraro, que a gente recomenda que vocês tenham acesso à biblioteca digital. E vocês terminaram o último encontro com o professor Sérgio dessa forma, moldando o paciente. Vocês moldaram o nosso paciente, moldaram o caso clínico e agora vocês têm o molde completo. Com todo o térmico cervical exposto, com toda a área da sainha copiada, o dente está perfeitamente moldado. Só que isso não é suficiente. O molde em si, eu não consigo fazer muita coisa com ele. Eu consigo fazer a partir dele. A partir dele eu faço o quê? A partir dele eu devo obter o meu modelo de gesso, meu modelo de gesso de trabalho, no qual a prótese realmente será confeccionada em cima. Então, o nosso próximo passo é obter esse modelo de gesso, é vazar o gesso. E aqui a gente vai perceber algumas situações. Como esse é um modelo de trabalho, é um modelo que precisa ser extremamente preciso. Eu preciso usar um gesso de alta qualidade, gesso especial. A gente vai conversar sobre os tipos de gesso que a gente tem em odontologia, mas a gente sabe que tem que usar um gesso do tipo 4, um gesso especial. Eu não posso proporcionar ele de qualquer maneira. Eu tenho que proporcionar respeitando gramas de pó pesado em balança por ml de líquido. Usando recomendações conforme o fabricante vai mandar. Muitas vezes água destilada, espatulando principalmente em uma espatuladora a vácuo. Que normalmente nós não temos no consultório, mas o colega da prótese dentária do laboratório tem. Então, em muitos cenários nós vamos executar aquela moldagem e a gente vai encaminhar para o protético para ele dar segmentos dali para frente. E a gente vai observando ao longo da aula porque alguns cuidados com o modelo são tão importantes e que muitas vezes é melhor que o técnico faça com o aparato correto, com as possibilidades corretas. Então, a gente sabe que a gente vai ter que vazar o gesso em odontologia. Existem alguns tipos de gesso. Existem pelo menos 5 deles, embora a gente saiba que tem outros sintéticos. Mas nós temos o gesso tipo 1, o gesso usado para moldagem, ou como nós iniciamos a moldagem no ramo da odontologia. Hoje não é mais utilizado. O gesso tipo 2 é um gesso de preenchimento, usado também, principalmente em laboratórios, para preenchimento de múrculas. Nós temos o gesso pedra, tipo 3, utilizado para a fabricação dos modelos. Então, o modelo de estudo, aquele modelo da odontia, são normalmente o gesso pedra tipo 3. Só que a gente precisa, para a prótese fixa, para o modelo de trabalho, um modelo que seja o mais perfeito possível, cujo gesso tenha a menor expansão de presa possível. Porque é em cima desse modelo que eu vou ter que fazer a minha prótese. Então, o meu modelo de gesso, ele precisa estar nas dimensões muito próximas, se não idênticas ao meu preparo dentário. Então, eu tenho que utilizar um gesso tipo 4, um gesso especial, também denominado gesso para troquel. E nós temos também um gesso tipo 5, para a fundição, também de atribuição do colega protético. Então, nós dentistas, a gente vai se concentrar em utilizar gesso de pedra, tipo 3, os modelos de estudo, modelos anatômicos, e o gesso especial, denominado tipo 4, ou para troquel, para executar os nossos modelos de trabalho. E só vazar o gesso como uma unidade completa, obter o modelo de gesso, para a prótese fixa não é suficiente. Nós precisamos, como vocês estão vendo nessa imagem, individualizar as estruturas dentárias de interesse. Nós precisamos segmentar esse modelo, de uma maneira que eu possa tirar uma única unidade, um único dente, trabalhar com ele especificamente, e reencaixá-lo no grupo da boca, no grupo daquele modelo de gesso. Esse procedimento é conhecido como troquelização. E aqui a gente começa a observar, e a gente vai ver como a gente faz isso, que é um processo um pouco demorado, um processo delicado, que precisa de um aparato que normalmente o protético tenha. Mas a gente vai observar por que é importante troquelizar. Quando a gente troqueliza, a gente obtém o troquel. O troquel é a menor unidade dentária possível. É um único dente em questão a ser trabalhado. Então o protético vai troquelizar o seu modelo, separando ele por unidades dentárias, seja segmentando em grupo, de grupos que não estão participando do trabalho, ou dente por dente que seja envolvido no preparo, seja ele preparado em prótese fixa, ou preparado para faceta, como nesse caso. A ideia é criar uma estrutura que você permita cortar esse modelo, tirar um único dente, e você possa reencaixá-lo no conjunto como um todo. Qual é a vantagem de eu tirar esse único dente? Ao remover essa estrutura dentária, eu consigo, primeiramente, trabalhar com ele individualizado. Então o selamento da borda, a aproximação que a minha prótese vai ter dessa margem, eu consigo fazer a prótese extremamente adaptada. Porque eu não tenho paredes proximais incomodando, eu consigo desgastar ainda mais o gesso, para tirar o que corresponderia à gengiva, eu fico realmente só com o cerne do meu dente, com a minha coroa encaixada, e o protético consegue fazer uma adaptação muito melhor. E quando precisa fazer ajuste oclusal, que aí eu tenho que considerar pontos de contato proximais, e contato oclusal, ele reencaixa o modelo do conjunto, e consegue fazer os ajustes. Então perceba que, através da troquilização, ele consegue obter somente pontos positivos. No momento que ele tira aquela unidade do conjunto, ele consegue promover um selamento e uma adaptação da prótese de uma maneira o mais perfeita possível. E depois ele pode reencaixar esse conjunto no globo, no conjunto da boca do modelo, e fazer os ajustes proximais e oclusais. Então a troquilização só tem vantagem. Se você mandou para um protético, e ele não mandou o modelo troquilizado para você, do trabalho, você há de considerar que talvez essa prótese possa vir mais mal adaptada, ou não tão bem adaptada assim. Porque justamente ele não teve oportunidade de fazer um selamento tão perfeito, tão próximo, livrando outras estruturas dentárias, outras coisas que estejam atrapalhando o nosso dente. Então a gente sempre tem que considerar, quando a gente envia o nosso molde para o laboratório, para que ele obtenha o modelo de gesso troquilizando, a gente vai ver como a gente vai fazer isso. Existem vários sistemas de troquilização, a gente vai mostrar um sistema possível, através de placas de troquilização, que são essas placas de plástico pré-prontas. Essas placas vêm com sistema de encaixe, o protético já consegue comprá-las prontas, se você, dentista, quiser comprar, você também pode, mas elas já vêm com sistema de encaixe de ferradura. E o trabalho vai ser vazar os modelos e depois segmentá-los. Tá bom? Para promover o encaixe. Então eu tenho meu modelo, meu molde, eu vou fazer a vazagem desse molde e vocês vão reparar que tem que ser de maneira muito delicada. Com o gesso completamente proporcionado e pesado, esse acuba que vocês estão vendo é uma cuba de espatuladora a vácuo, então nesse gesso só tem a massa perfeita e vai sendo adicionado porção por porção em cima da estrutura dentária. Como o que nos importa no modelo de trabalho é os dentes, no modelo superior, por exemplo, o protético dificilmente vai vazar o palato, porque isso não importa para nós. E observe que o gesso sequer escorre, porque ele foi manipulado, as produções adequadas e tem propriedades tixotrópicas interessantes. É posicionado sobre a nossa placa e você aguarda o processo de presa do gesso. Gesso especial normalmente vai endurecer mais rápido. E aí você remove. O seu modelo de gesso está posicionado sobre a placa e agora você vai terminar de fazer o sistema de encaixe. Bom, para depois permitir a segmentação das unidades dentárias. Então você tem toda a plaquinha do modelo de troquelização com os pininhos aqui embaixo. O modelo de gesso já está perfurado e agora vai ser dado um acabamento nesse modelo, promovendo o desgaste dos excessos externos. Por isso também o cuidado quando a gente faz um gesso de modelo de trabalho para não colocar os excessos, porque são todos, vem atrapalhar. E aí vai ser feito também o lixamento para posteriormente a gente poder segmentar esse modelo. Tá bem? Observe a delicadeza que a gente tem que ter, o capricho que a gente tem que ter com esse modelo, porque justamente é nosso modelo de trabalho. Então, muitas vezes, principalmente aqui na universidade, a gente não tem estrutura adequada para poder fazer a troquelização. E aí a gente vai fazendo a segmentação do modelo e eu posso segmentá-lo dente por dente, porque a placa contém pinos para dente por dente, mas eu posso segmentar normalmente o que o protético vai fazer é segmentar aqueles dentes que são interesse, aqueles dentes que ele vai vir a trabalhar, deixando os outros em blocos grupos, em blocos de grupo, mas podendo segmentá-los depois. Assim, ele consegue tirar uma única unidade para trabalhar e mesmo assim reencaixar naquele modelo de gesso de maneira completa. Ele consegue, então, ter um ambiente de trabalho para adaptação da prótese e um ambiente de trabalho para, posteriormente, ele poder fazer os ajustes proximais e oclusais. Então, essa é a primeira parte. A gente faz a nossa moldagem e obtém o modelo de gesso. Como, por vezes, nós não temos a estrutura da troquelização, e vocês viram que precisa de placas específicas, uma serra fina, você precisa de uma espatuladora a vácuo para você obter um modelo de realmente alta qualidade. Então, como muitas vezes no consultório odontológico nós não temos, nós encaminhamos para o protético para ele poder realizar esse trabalho. O que cabe agora é a gente saber que é importante ele troquelizar para que ele possa obter um cenário permitindo a melhor adaptação possível da prótese. Se ele não está troquelizando o modelo, ele está deixando de ganhar. O protético deixa de utilizar o máximo que o modelo de trabalho tem para fornecer para vocês. E da mesma maneira, o protético troquelizou, mas ele não consegue encaixar de volta no molde, no nosso modelo geral, isso também é um problema. Porque significa que ele troquelizou de maneira errada, ou não conseguiu fazer o encaixe perfeito. E aí, se o dente vem perfeitamente adaptado no troquel, mas esse troquel não encaixa no seu modelo completo, você vai de considerar que ajustes proximais e ajustes oclusais, talvez eles venham dar trabalho na clínica, porque não foi possível ajustar no modelo. Dando sequência no nosso rendimento, moldar, só moldar, já percebemos que não é o suficiente. Tem que obter um modelo de gesso. Só que só botar um modelo de gesso também não é suficiente. A gente tem que articular esse modelo. Como eu acredito que vocês viram no ano passado, com o professor Rafael, nós vamos utilizar, então, articuladores para poder executar esse trabalho. Nós temos, basicamente, três articuladores em odontologia. Articuladores não ajustáveis, chamados chaneirinhas, que nada mais é do que uma dobradiça de uma porta, ele só abre e fecha um único movimento. Nós temos, num outro extremo, os articuladores totalmente ajustáveis, que eles simulam perfeitamente todos os movimentos articulares. E eles são muito bons nesse cenário, porque realmente reproduzem a função da ATM. Só que eles são muito ruins no quesito de montagem. Com experiência, você vai gastar mais de uma hora para conseguir montar um articulador totalmente ajustável. Com uma boa experiência. E como ele é muito detalhista, cada uma dessas roldanas, ela está direcionada, interligada com a outra. Se você fizer um único movimento errado, toda a montagem vai estar errada, e você só vai descobrir isso o dia de entregar a prótese e ela não encaixar. Então, é um articulador excelente, mas muito difícil de trabalhar. O tempo que você gasta para montar o articulador é menor do que o que você gastaria para ajustar a prótese montada em um articulador mais simples. Qual é esse articulador mais simples? O articulador semi-ajustável. Então, em prótese fixa, o nosso carro-chefe de trabalho é o articulador semi-ajustável. Ele é perfeito? Não. Ele consegue trazer algumas simulações da articulação, algumas simulações com o paciente abre e fecha a boca, mas essas imperfeições que ele não consegue trazer, elas são de fáceis ajustes quando existem na clínica. Eu gasto menos tempo para ajustar um pontinho de contato que ficou um pouco alto porque eu montei em um articulador semi-preciso do que o tempo que eu gastaria para montar um articulador totalmente ajustável e supostamente totalmente preciso. Tá bom? Então, nosso carro-chefe de trabalho, articuladores semi-ajustáveis. Só que montar o articulador de qualquer jeito também não serve. Não adianta nada eu montar completamente torto, com gesso abruptamente irregular, com plano cruzal absolutamente torto e o trabalho vem ruim e eu cubo o protético. O protético fez mal feito. Não adianta. Eu também preciso ser caprichoso nessa montagem quando ela se fizer necessária, porque eu sei que meu trabalho vai estar diretamente relacionado a isso. O objetivo de montar no articulador é simular movimentos articulares e simular o comportamento oral. Como o paciente abre e fecha a boca? Como é que ele movimenta esse queixo? Para que o protético trabalhe justamente seguindo essa dinâmica. então eu vou tirar o dente do meu modelo de gesso e encaixar na boca e eu espero que ele esteja com o ajuste perfeito. Porque eu imagino que o protético se eu fornecer um ambiente de trabalho para ele adequado ele vai conseguir me entregar um bom trabalho. Então como a gente começa a montagem do nosso articulador? A gente vai fazer a nossa montagem do articulador primeiro com o pino articular em zero bem encostado na mesa objetivando chegar nesse resultado com o plano superior e o plano inferior paralelos ao solo. A gente vai montar o nosso modelo de trabalho e a gente vai mandar para o nosso protético. Essa montagem ela pode ser feita antes ou depois da troquelização. Aqui a gente vai mostrar um sistema para vocês a nível didático que eu estou fazendo em cima de um modelo didático para ilustrar a gente vai fazer previamente a troquelização. Para montar um modelo em cima do outro simplesmente encaixar a maxina em cima da mandíbula o que eu vou precisar? Se eu tenho todos os dentes completos eu só estou fazendo prótese fixa em um dente a DVO do paciente está sendo sustentada a MH do paciente é confiável tudo o que eu tenho que fazer é encostar um modelo no outro. Mas muitos casos em prótese fixa principalmente prótese fixa dentes posteriores a MH do paciente já não é mais confiável ela já não é mais estável. Eu estou modificando essa oclusão. Ele não tem mais estabilidade posterior se eu só encaixar um modelo no outro não tem estabilidade eu preciso registrar como maxila e mandíbula se encontram. Então eu preciso fazer um registro que vai ter a finalidade de estabilizar os modelos da arcada de uma forma precisa e reproduzir como é que maxila se encontra com mandíbula. Quais são as vantagens? Embora muitas pessoas considerem fazer um registro um desperdício de tempo na verdade isso é um pensamento errôneo. Quando eu faço um registro adequado e eu deixo perfeitamente encaixado maxila com mandíbula eu estou ganhando tempo clínico porque eu sei que o protético tem um ambiente de trabalho muito similar ao que é a boca e portanto todos os ajustes eu espero que ele faça no gesso para que na boca na clínica eu não tenho que fazer ajuste nenhum ou faço o mínimo de ajuste possível. Se na clínica eu gasto pouco tempo para instalar a prótese menos tempo operacional maior o lucro e portanto menor o meu custo de trabalho. Fazer um registro ele é sempre fundamental. Quando nós vamos fazer o registro? Quando a gente vê por exemplo olha um caso de prótese fixa nós precisamos de três pontos de apoio. Se é só um dentinho que você está trabalhando não tem problema nenhum é só um pré-molar todos eles da boca o paciente tem. Só que você tem que cuidar o modelo está tudo certo. Só que observa que nesse cenário vai ser posicionado é só o pré-molar que está sendo trabalhado o meu modelo ele tem um ponto de apoio na posterior um ponto de apoio na outra posterior e um ponto de apoio interior. Forma-se um triângulo de apoio. Então quando você coloca o modelo da maxila com o modelo da mandíbula ele se encaixa perfeitamente ele não tem jogo ele não balança fica o modelo tranquilo. Então eu tenho estabilidade oclusal eu não preciso de registro. A gente vai usar o registro quando eu não tenho estabilidade principalmente quando eu não tenho estabilidade posterior. olha nesse caso clínico eu tenho um ponto de apoio na região anterior um ponto de apoio do lado esquerdo mas olha o lado direito não dá o lado direito se eu só soltar o modelo da maxila esse modelo da mandíbula olha como é que o protético olha o ambiente que o protético vai ter para trabalhar tem espaço para fazer a prótese? De forma nenhuma. E eu sei que essa visão do modelo que o protético está tendo é uma visão mentirosa porque olha na boca na boca tem espaço tá bom? como a boca ela vai ter a musculatura a articulação o paciente não vai fechar até o infinito como ele fecha no gesso então é esse espaço essa relação maxilomandibular que eu tenho que montar no articulador para que o protético tenha exatamente esse mesmo espaço que tem na boca lá nos dentes. para isso nós vamos fazer registros oclusais eu vou colocar dispositivos de registro vou registrar dentro da boca como que essa maxila encontra com a mandíbula vou transferir esse registro para o meu modelo de gesso e olha só quando eu tiro minhas unidades de registro que também são chamadas de casquete de registro a gente vai ver como confeccionar eu tenho o mesmo espaço no gesso que o paciente tem na boca então o protético tem exatamente o mesmo ambiente de trabalho nesse gesso nesse articulador que eu tenho na boca então a ideia é que ele faça uma prótese perfeitamente adaptada ali e eu tenho o menor trabalho na minha clínica tá então como que vai ser a sequência observa esse é o resultado inicial aqui sem o registro eu faço os casquetes de registro e olha o meu resultado final similar ou muito similar ao que é a verdadeira condição do paciente na boca então o paciente não tem essa habilidade cruzal eu não faço registro estou trabalhando num cenário mentiroso num cenário ruim o cenário verdadeiro de como maxila enquanto com mandíbula o verdadeiro cenário de espaço eu preciso dessas unidades de registro eu preciso registrar como isso acontece e no caso aqui a gente vai utilizando os casquetes de registro tá bom então qual o objetivo da gente registrar transferir essa relação maxila-mandibular da boca pro meu modelo de gesso pra que no modelo de gesso montado no articulador o protético tenha exatamente o mesmo espaço a mesma condição as mesmas dimensões que o meu paciente tem dentro de boca tá aqui na nossa simulação no caso clínico do nosso manequim o paciente do nosso manequim ele não tem estabilidade cruzal tem um ponto de contato na região anterior aqui de um lado tem do região do outro mas olha aqui do lado não tem ponto de contato esse é um modelo que se eu não colocar nada ele vai babalançar então aqui eu preciso criar meus casquetes de registro registrar como que maxila encontra com mandíbula e depois eu vou pegar essas unidades de registro e vou levar lá pro meu modelo de gesso tá agora a gente vai conversar sobre como a gente vai fazer isso nós precisamos de casquetes essas pecinhas vermelhas que vocês estão vendo na ilustração eles são casquetes de registro feitos de resina do tipo duralei tá bom vocês aprenderam com o professor Sérgio que existem casquetes de moldagem feitos de resina acrílica colorida convencional aqui a gente vai utilizar um casquete para registro e de resina duralei enquanto aquele casquete ele tinha o objetivo de moldar e portanto ele tinha que chegar lá no término cervical o meu casquete de registro como vocês observam ele nada mais é que um chapéuzinho em cima do meu dente então ele não vai chegar lá no término cervical lembra que o término cervical é sagrado aqui um término cervical já moldado eu já estou fazendo isso em cima do meu modelo de trabalho esse já é o meu modelo definitivo então aquele término cervical ele vai ser preservado eu não vou colocar como aqui está nessa imagem resina lá dentro do término eu até protegi com algodão mas eu não tenho necessidade nenhuma de colocar resina lá embaixo eu preciso de uma unidade muito menor de resina eu preciso só do meu chapéuzinho de resina por isso eu não coloco resina lá no térmico eu estou simplesmente desperdiçando eu faço uma bolinha de resina do tipo duralei posiciono e acomodo em cima do meu dente tá bem e depois disso eu vou levar para a boca e eu vou acrescentando com pincel de ponta fina porções de resina acrílica também duralei até que eu tenha pelo menos um contato com o meu dente antagonista eu não preciso fazer com que a resina envolva completamente a face do dente antagonista criar uma ponte de resina não eu preciso de um ponto um ponto é suficiente então eu vaselino meus dentes superiores e acrescento com pincel pó e líquido delicadamente bolinhas de resina duralei e pedindo para o paciente ocluir para marcar essa posição de oclusão essa posição de oclusão faz em todos os dentes que tem preparo em prótese fixa para que eu tenha a estabilidade do meu modelo e observe é só um pontinho de contato envolver uma cúspide o início de uma cúspide está ótimo a resina não precisa envolver todo o dente porque se ela fizer isso eu só estou jogando resina fora eu vou então fazer a montagem do meu articulador a montagem do articulador agora que eu tenho os registros eu posso iniciar com o arco facial ou com a mesa de camper tanto faz tá quando o qual que é mais fácil fazer? com a mesa de camper é muito mais fácil não tem que colocar o arco facial do paciente não tem que tirar a medida de násio de garfo não tem que fazer nada tá bem? a maioria dos nossos casos a gente vai utilizar a mesa de camper para montar o nosso articulador então professor em prótese fixa quando que eu uso o arco facial? quando a gente estiver utilizando e reabilitando regiões anteriores eu estou fazendo prótese fixa de canina a canino? sim então eu vou usar o arco facial porque o arco facial me dá a posição espacial da maxila que para a bateria anterior em movimentos de protrusão e lateralidade faz muita diferença se a maxila está assim ou se ela está assim para dentes unitários e principalmente para dentes posteriores essa inclinação maxilar não vai fazer diferença então a mesa de camper que dá uma inclinação de 45 graus média é suficiente tá bom? então a gente vai iniciar a nossa montagem do articulador estou fazendo uma bateria anterior vou usar o arco facial no meu paciente não é bateria anterior ou é só um dente eu vou utilizar a mesa de camper então eu inicio o meu articulador montando o meu modelo superior articulador paralelo a superior a inferior pino incisal em zero mesa de camper posicionada modelinho superior travado eu acrescento gesso na minha plataforma para capturar e montar a porção superior do meu articulador em seguida eu encaixo os meus casquetes de registro encaixo o meu modelo inferior e viro o articulador de cabeça para baixo eu prendo os modelos observa que além dos casquetes que eles me dizem como que maxila encaixa com o mandíbula eu coloco pedacinhos de palitos presos com cola quente ou com godivo ou com super bonder para estabilizar os modelos para que não deixasse nenhum desloque e ali eu simplesmente complemento com o gesso capturando então a porção inferior do articulador preso dentro do meu articulador com o elástico e eu chego nesse resultado meu articulador completamente montado com modelo superior modelo inferior e o espaço para o protético trabalhar igualzinho está na boca aqui eu tenho então a minha montagem no articulador e o protético está pronto aqui nesse cenário para poder troquelizar ou que tem técnicas de troquelização que são feitas pós montagem do articulador ou poderia ter montado já com ele troquelizado desde que tenha encaixado no meu modelo completo a partir de agora o protético pode confeccionar a infraestrutura aplicar porcelana e mandar para a gente um trabalho pronto que supostamente deve ter nenhum ou muito pouco ajuste clínico porque eu forneci para ele um ambiente de trabalho igual ao que eu tinha na boca tá então a nossa montagem aqui é o meu cenário da boca olha o espaço que eu tenho eu faço meus modelos de trabalho confecciono meus casquetinhos de registro longe do término cervical para não estragar esse término levo na boca acrescento um ponto de duralei para ter um ponto de contato levo isso para o modelo de gesso e monto no articulador o resultado qualquer é esse o mesmo espaço que eu tenho na boca o mesmo espaço no articulador as mesmas dimensões o mesmo ambiente de trabalho para o protético poder executar o trabalho dele pessoal se tiverem dúvidas a respeito entrem no link e deixem as dúvidas para a gente conversar na nossa aula presencial agora a gente vai para o nosso próximo conteúdo e deixem as dúvidas